Ó, já vamos fazer então um vídeo pra perder um monte de inscritos, porque a maioria das pessoas que me acompanham amam o Bolsonaro e toda a companhia limitada. Então vamos conversar! Namastê, gente! Você tá vendo? Você tá ligado? Eu quero saber. Tô biscoiteiro mesmo, peladão, porque um calor insuportável aqui em São Paulo. Estou gravando em São Paulo, estou no Brasil. Então, como estou no foco da questão, tô no Brasil. Tô entendendo muito mais do que eu não entendia antes. Então vamos falar, e ó, você já sabe que eu sou confuso, né? Vamos já começar a falar. Primeiro, eu até esqueci o nome que eu coloquei. Peraí, eu coloquei o nome. Não sei, não sei se mantive, enfim, porque isso aí é uma coisa que eu vou decidir depois de gravar esse vídeo. Ou seja, você já viu o nome, né? Mas quando eu pensei nesse vídeo, eu pensei A Cambada Podre do Bolsonaro. Ó, esse vídeo aqui não é pra falar mal do Bolsonaro, não, tá? Não é mesmo. Apesar de eu achar ele tudo errado, não é um vídeo pra falar dele. Até porque eu vou falar uma coisa boa dele. Todo mundo tem um lado bom, como todo mundo também tem um lado negativo. Ele tem mais lado negativo do que bom. O lado bom, ele tem uma força pra atrair gente, pra atrair atenção, que é uma coisa inacreditável. Então, o nome Bolsonaro é um nome muito forte, sim. O cara que faz. Que faz tanto que não fez nada durante toda a sua carreira política, né? Então, já começa estranho. Mas não é pra falar mal dele, Emerson. Para. Então tá. O nome Bolsonaro é forte, né? Vamos voltar. Muito forte. Tanto que a gente sabe que ele se elegeu presidente, não pelo partido dele, ou seja lá pro que for. Ele poderia ser do partido porcaria. Ele ia ganhar. Houve uma lavagem cerebral. Não sei o que aconteceu nesse país. Esse país tá vivendo um momento muito estranho. E não só o país, né? Na verdade. O mundo todo. O mundo tá muito estranho. Mas tem essa se vira-voz. Uma hora vai pra direita, uma hora vai pra esquerda. Enfim, é normal. Mas o Brasil tá numa fase muito obscura. Numa fase muito esquisita. E eu acho que o Bolsonaro só venceu, na verdade, não é por ele ser honesto, seja lá o que for. Isso foi uma coisa anti-PT. Essa é a realidade. Tá bom. Mas com a força que ele tem, tudo que fosse ligado ao nome Bolsonaro ia angariar a atenção. Ia dar certo. A gente já sabia disso. E aí o que aconteceu? Muita gente esperta que queria entrar pra política entrou como Eu sou Bolsonaro. Eu sou chancelado pelo Bolsonaro. Bolsonaro é meu amigo. Estamos do lado do Bolsonaro. Porque Bolsonaro é mais forte. Bolsonaro comigo. A gente é tudo de bom. E aí, muita gente foi ludibriada. Muita gente foi enganada. E muita gente acabou voltando nessas pessoas. Voltando não. Votando nessas pessoas. Em nome do Bolsonaro. Bolsonaro é forte. A gente sabe. Já falei. Aí o que aconteceu? Passaram-se alguns meses de governo e a bosta errada tá aí. Tá na cara de todo mundo. Todas essas pessoas de direita, conservadores, estão provando que não são coisíssimas nenhuma. As pessoas são preocupadas com o seu umbigo. Com o seu din-din. Ninguém tá lutando. Ninguém tá fazendo porcaria nenhuma pelo Brasil. É uma baixaria. É um mar de esgoto. É um lamaçal. Você vê esse povo que é do PSL, com outros partidos que são ligados ao PSL. Presidente que não concorda mais com o presidente do PSL. Olha uma baixaria. É porque tudo tem a ver com dinheiro, né? Mas enfim. Não vamos falar mal do Bolsonaro, né? Mas vamos falar mal de uma coisa do Bolsonaro. Olha que barulho infernal. Primeiro. Já chamei ele de incompetente. Nunca fez nada de bom na carreira política. Tá certo? Tá certo. Ganhou como presidente? Ganhou. Não consegue controlar três filhos mimados. Não consegue. É um oba-oba. É uma patifaria. Um cara que não consegue pôr limites nos três filhos. Vai pôr limite no Brasil? Não vai. Aliás, a gente está vivendo aqui no Brasil uma época de monarquia, né? Porque assim, é um reinado, né? Com todos os seus súditos, não é? O rei e os seus príncipes. Então é uma coisa absurda. O que é que manda nesse Brasil? Qual que é o filho que manda mais no Brasil? Peraí, peraí. Eu tenho que falar uma coisa ruim do Bolsonaro porque eu não consigo, né? O cara que luta contra tudo. O cara que luta contra a corrupção. Que iria mudar as morais. As morais. Olha como eu estou ficando louco. Mas que iria mudar toda essa baixaria do Brasil. Vamos falar uma coisa? Não vou falar dos três. Mas tem um lá, um filho lá, um no meio. Não vou falar o nome que está mais sujo do que pau de galinheiro. Não é? Que existe, olha, um esquema muito esquisito, que não consegue ser explicado, que tem... Olha, precisa de óleo de peroba esse filho. É de revoltar. É assim, porque é muita baixaria, né? Você vê que a pessoa é falsa. Não estou falando o nome, tá bom? Não estou falando o nome. Porque eu não sei. Pode ser dois, pode ser os três. Eu não sei. Mais um ali. Tá mais sujo que pau de galinheiro, sim. Não deixa ser investigado. É uma coisa muito esquisita. Cadê o Bolsonaro pra falar dessas coisas? Por que que não pode falar? Ah, só porque é o filho? Claro, né? A gente sabe. A gente não é besta. Não queria dar o cargo lá de embaixador pro cara que vende o hambúrguer? Ah, para! Tá tudo errado. O Bolsonaro, quero ver você falando dessa patifaria que acontece com os seus filhos. Porque é uma coisa muito estranha. Ninguém consegue entender. Não consegue. Consegue. Muita gente cega nesse país que não enxerga essas baixarias. Muita gente que já me falou. Eu dou minha vida pelo Bolsonaro. Melhor voto da minha vida. Para! Acorda pra vida, gente. Burra! Eu não estou falando que todo mundo que votou nele é burro. Não é isso que eu estou falando. Mas uma pessoa que vê uma baixaria, que vê coisa errada e ainda continua falando que tá tudo certo, aí a gente burra. Tá? Pronto, falei. Mas então tá. Vamos agora falar do lado bom do Bolsonaro. O Bolsonaro é forte. E aí, trouxe junto dele, né? Junto com ele para o governo. Deputados, senadores, vereadores, um monte de coisa. E agora você vê uma baixaria. É assim. É um bando de gentalha falando mal do outro, lutando contra ele. Põe pra vocês, não é a favor do Bolsonaro? Como é que você pode ficar contra o Bolsonaro agora? Por que tudo que o Bolsonaro faz tá errado? Não, mas o outro fala que tá certo e o outro fala que tá errado. Se esse povo que rodeia o Bolsonaro não se entende, você acha que esse povo vai mudar alguma coisa pelo Brasil? A sensação que eu tenho é que tá cada dia pior. Conseguiu piorar o que era impossível de piorar. É uma gentalha. É uma gente da pior estirpe. Não estou falando que todo mundo é. Mas 90% desse povo novo, queria um novo, né? Precisamos mudar a política. Colocou uma gentinha. É tanta gente desclassificada que não sabe o que tá fazendo. Aliás, que sabe sim, né? Porque estão pensando só no seu bolso, já falei. Mas é uma baixaria. As pessoas ficam mais preocupadas em ficar fazendo vídeos para o YouTube, ficar colocando coisas no Twitter, do que estarem trabalhando. Eu trabalho full time. Pra eu fazer um, dois vídeos por semana, dá um trabalho, mas é um trabalho do cão. Agora eu fico imaginando, esses bandos de políticos tem tempo pra ficar o tempo todo fazendo briguinha de internet, pra ficar escrevendo, pra ficar fazendo meme, pra ficar fazendo vídeo xingando o outro, falando mal do outro. Vai trabalhar, bando de vagabundo. Não, bando de vagabundo. É um bando de gentalha, como diz o Kiko lá do Chaves. É um bando de gentalha, gentalha. Olha, não se misture com essa gentalha. Porque eu nunca vi uma coisa igual. Esse povo não tem o que fazer, não. Ganha salário de marajá e fica fazendo briguinha. Olha, vai pra... Pi, não falei, né? Não falei. Mas se vai pro raio que o par, tá? Um povo desclassificado. E sabe o que é pior? Agora, eu vejo a população não fazendo nada. É só assistindo esse tipo de coisa e falando... E agora, né? O que a gente faz? Não faz. Não vou estar errado. Mas dessa vez, eu tenho que dar minha mão à palmatória. Porque eu sempre falo que o brasileiro não sabe votar. Mas também, eu acho que o brasileiro foi enganado. Já falei no começo desse vídeo. Porque acreditou no novo. E o novo é um mar de cocô. Essa é a verdade. Mas também acho que o velho ia ficar uma porcaria. Mas olha, pelo menos o que eu vi até agora, o velho fez muito mais do que essa gentalha nova. Esse povo, na verdade, é um bom de youtubers. É o que eles são. Eles não são políticos. Quando se elegeram, porque tem canais no YouTube. Eu não tô só falando já disse isso, que é do PSL. Você vê deputado que tá se metido num lamassal de denúncia. Que deu golpe aqui. Que deu golpe nos Estados Unidos. E nada acontece. Você vê o outro lá que pegava e ia pra tudo quanto é lugar. Fantasiado. Brigando com Deus e o mundo. E hoje tá aí na política. Aí você vê a outra youtuber lá que eu não sei que eu gostava. Que agora eu não sei se eu gosto. Que fica apontando o dedo. Falando do presidente. Mas falando dos filhos do presidente. Os filhos do presidente. Fala dele. É tudo youtuber. Você já percebeu? E tem muitos. E muitos. E muitos outros. Então, o que eu posso te dizer é. Que bostaiada, né? Isso, infelizmente, não é culpa do Bolsonaro. Mas é culpa do Bolsonaro. Por quê? Se ele chancela. Se ele fala. Não, esse aqui não me representa. Ou aquele fulano lá não me representa. Aí dá nisso mesmo. Esse mar de cocô. Que a gente tá vendo aí, né? Falando de youtubers. Eu tenho que falar outra coisa. Agora tá sendo muito engraçado assistir todos os canais youtubers de direita. Tudo perdido. Eles todos lutando também contra o socialismo, contra o marxismo, contra o comunismo. Eu acho isso uma baixaria. Porque, olha, na época que o PT foi aqui o líder de tudo. Que ficou anos no governo e terminado o marxismo aqui. Vamos parar, né? O Brasil não virou um país comunista. Não virou um país socialista. Então eu acho que as pessoas estão meio perdidas. E antes de que alguém fale que eu sou a favor do PT, eu sou radicalmente contra. Eu não suporto o PT. Eu não suporto a campada inteira do PT. Pra mim é tudo farinha do mesmo saco, tá? É tudo igual. Não muda. Olha, pode ser de direita, pode ser de esquerda. É tudo igual. Mas eu ainda acho que o pessoal lá do passado ainda era um pouquinho melhor do que esse que tá aqui. Mas é tudo porcaria, tá bom? Enfim, vamos voltar a falar dos youtubers. É agora. Que é um falando mal do outro lá. Não tem lá o tal do Moura lá, né? Enfim. Que eu já fiz várias vezes falando sobre ele também. Que eu não gosto dele. Mas eu assisto porque eu não concordo com nada que ele fala. Agora ele virou contra o Bolsonaro. Não é? Não é uma coisa assim? Mas ele fala que não é. E aí o clã do Bolsonaro convida e desconvida ele pras coisas. Então assim, Bolsonaro já dando puxão de orelha nesse tal de Moura. Aí o tal do filósofo, que é o maior filósofo do mundo. O cara mais estudioso já está ofendendo também. O pessoal de Moura. Aí tem os outros lá, que eu não vou nem ficar falando o nome, né? Que agora tá assim. Falando mal de gente da direita. Ué, vocês não votaram nesse pessoal da direita? Pelo menos vocês estão tendo a dignidade de falar mal, né? Dessas pessoas. Mas enfim. Vocês são os culpados desse bando todo? Tá aí. Porque se as pessoas elegeram essa gentaiada toda, é porque vocês ficaram batendo carinho de vocês. Dizendo que a direita ia funcionar. Que a direita ia mudar. E olha só o que tá acontecendo. Agora vocês brigam entre si, vocês não se entendem, vocês perceberam que vocês são tudo farinha do mesmo saco. É tudo igual, é tudo baixaria, é tudo porcaria. O lado da esquerda ia falar mal do lado da direita, o lado da direita ia falar mal da esquerda. E ficou provado que é tudo igual. Aliás, ficou provado que esse agora, que tá aqui, né? Esse da direita é pior. Conseguiu ser pior. Conseguiu ser mais ordinário. Conseguiu ser mais besta. Conseguiu ser mais baixaria. Conseguiu ser tudo de ruim. Então, olha, que pena, que pena que o povo ainda continua dando crédito pra vocês. Não estou aqui falando bem do povo de esquerda não, tá? Enfim. Mas tem muita gente que eu gosto, que o povo da direita fica falando é de esquerda. Sabe por quê? Porque não concorda com essas baixarias da pauta de direita. Esse povo conservador nas suas ideias de como ganhar mais dinheiro, de como ganhar mais poder. É só pra isso que eles servem. Então vamos parar com essa baixaria de ficar falando Fulano é comunista. Fulano é isso. Fulano é aquilo. Porque não é assim. Bando de gentinha. E a direita, na minha opinião, conseguiu cagar o Brasil. Mas, olha, tá bonito de ver, agora que eu tô aqui no Brasil, que tá indo de mal a pior. Não é isso que eu quero. Eu juro que eu torço pra que esse governo dê certo. Mas eu tenho certeza que com essa gentalha, com todo mundo que tá por trás, não vai dar certo. Não tem jeito. Olha, sinceramente, também, se fosse esquerda agora, eu não sei o que ia acontecer com esse país. Falar que ia virar Venezuela também eu já acho que é um pouco demais. Parece que eu gosto de falar mal de todo mundo, né? Mas é que eu não consigo entender. Se eu moro num país onde a política funciona, isso significa que dá pra funcionar. Então por que não funcionar nesse raio desse país? Porque muita gente corrupta. Muita gente que tá pouco se lixando pro povo. Essas pessoas vão pra lá pra representarem o povo, mas na verdade eles só estão representando o seu próprio bolso. É um jogo de poder. Eles estão pouco se lixando pra você. É isso, tá? Já sei que vai vir um monte de gente aqui falar um monte de coisa, apontar o dedo no meu nariz. Pode apontar. Se você me provar que eu tô errado, ótimo. Mas não vem com esse negócio de falar que ele não consegue trabalhar. Ele não consegue fazer isso. Antes era muito pior. Não quero saber disso. Eu quero saber o que esse cara está fazendo pelo país. E eu quero saber o que toda a gentalha dele está fazendo pra esse país. Porque até agora eu tô vendo porcaria nenhuma. Eu só tô... Não, eu tô vendo sim. Mentira. Tô vendo sim. Tão destruindo o meu país. Infelizmente é isso que eu tô vendo. Tá bom? Me prova que eu tô errado. Só isso, tá? E, enfim... Com a educação, né? E já sei que vai um monte de gente se desescrever. Já falei. Mas faz parte. Eu não vou mudar a minha essência. Não vou mudar a minha forma de pensar pra agradar o outro que tá aí do outro lado. Tá? Eu acho que conversando a gente se entende. Eu não acho que você tem que concordar com tudo que eu penso, com tudo que eu falo. A gente não pode ser mal e vai com as outras, né? Mas a gente pode argumentar de uma forma educada e chegar a um acordo. De repente chegar a um acordo que tá todo mundo errado. Ou mudar uma coisinha aqui, uma coisinha ali. O que você acha disso? Me diz que eu quero muito saber, tá? Se você não gosta do que eu falo, não gosta do que eu penso, você ainda continua sendo muito bem-vindo a ficar aqui e pôr o seu ponto de vista. Porque assim a gente aprende, né? A gente discute e, enfim... Gente educada é sempre muito bem-vinda aqui. Não importa por que lado que esteja. Até porque eu tô do lado de nenhum. Então, pra mim, tanto faz. Mas eu tô muito, 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 muito... Já fui muito, muito, muito contra a esquerda. Agora eu tô muito, 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 muito contra a direita. Então, já pronto, falei. Gostou do vídeo? Se gostou, não esquece de dar o like. Se não gostou, pode dar os likes. Eu entendo. Faz parte, tá bom? Não se esqueça também de se inscrever no canal. Mas tem que apertar o sininho da notificação. Porque assim você fica sabendo de todos os vídeos que eu coloco aqui nesse canal. Mesmo o YouTube não te notificando, tenta fazer isso. Por favor, tá? É isso. Muito obrigado pela sua audiência. E a gente tem um encontro marcado no próximo vídeo. Namastê, gente. Tchau. 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 Tchau.